Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e bora continuar com o nosso desafio aí né, o terceiro episódio do Modo Hardcore, deixa eu ver aqui o que eu tava fazendo, tá pausado ainda tá o jogo, continuado onde eu parei, deixa eu ver, tava fazendo a parte da cozinha só né, acho que é isso, beleza, vamos soltar a pausa aqui, tem o Enego com 94% de estresse, deixa eu ver quem é, é o Jaclemos, por que o Jaclemos tá tão estressado, tem o pavio curto, a moral tá baixa né, eita, peraí, eu ia começar a sala, tá beleza, já tô me reencontrando aqui, Ah lembrei, eles sujaram a água, lembrei, acabei de lembrar o que aconteceu, beleza, eu peguei ali o Neuralizador, peguei o, todo o metal refinado que tinha aqui pra mim né, Ok, vamos abaixar esse estresse do Jaclemos, cadê ele, primeiro vamos tirar ele aqui da, dessa expectativa aqui de, Eita, mas ele tá zoado né, vou colocar aqui uma nova agenda pra ele, Jaclemos, ele já vai pegar o intervalo aqui de novo, Vamos aumentar essa moral dele aí, vamos ver se vai dar certo, 97%, vou acelerar de novo isso aqui, Aí beleza, se não me engano a parte da comida tava ok né, eu ia começar, quem tá com 78% de, Ah beleza, tá, controlado, ai caramba, estressou, não é mais, Bom meu filho, é pra você tirar o chapéu, Como é que tá a pesquisa, pesquisei a bateria inteligente, eu já coloquei a bateria inteligente, já coloquei, Já tem o desodorizador, vamos para a expressão artística, porque senão vai ser embaçado, Pelo menos ele é de vômito né, ele não é de destrutivo né, Quero que você venha pra cá pra tirar esse chapéu meu amigo, Não vai tirar? Não vai tirar, não atribuído, nossa pera aí, vamos ver se eu colocar ele com outra profissão, Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, Quem é o outro? É o João, caramba, Sai daí já, Clemons, Não vai ter jeito mesmo, vou ficar vomitando até umas horas, vai me atrasar bastante isso aí, Depois o stress deles baixa né, mas demora um pouquinho, Quero evitar que isso aqui fique pela tela, Eita, É o João só ainda que tá vomitando, Já, Clemons já, já extravasou, Ai, caiu lá, Pronto, os dois extravasaram, Beleza, vou continuar, É, já pesquisei a bomba, deixa eu ver já, Vamos começar já a fazer essa parte logo, Dali da cozinha, porque eu quero, É, Fazer logo o refeitório, Ah tá, Tem que mandar o, já Clemons aqui de volta pro, Esse aqui pode tirar já, Aí, beleza, Tá difícil controlar o negócio, Tem Lírio crescendo aqui, 68%, Já tem alguns Lírios aqui, Tem Barrela, Eu acho que eu já posso começar, Queria entrar, Queria entrar aqui ó, O cogumelo ali, Eu já tenho cogumelo com semente? Não, não tenho, Nossa, Como o estresse tá subindo, Do João de novo, Vomitando 16, É, não era pra tá subindo tanto, Nossa, ele tava com 16% de aumento de estresse, Pesquisando a expressão artística, Não, aqui não é pra tirar nada, O único lugar onde eu tenho, É, Preciso mais comida, Subir pra cá, Descolher aquela, Colher tudo isso aqui ó, 12 mil calorias, beleza, Já tá garantido, 14 mil, Já garante mais um ciclo, Eu tô meio que preso né, Não tô conseguindo avançar, Porque desse problema aí, Do estresse, Aí, Quale tudo, Quale tudo, É, traz pra cá, Só que eu não quero que eles comam, O fruto de seda, Pra trazer o resto, Aí, 23 mil calorias, boa, Ah, eu posso entrar aqui, Vamos buscar o que tem ali, Vamos buscar o que tem ali, Deixa eu ver, Eu tenho que fazer um, Um bloquinho aqui, Aí, Assim, Eu consigo acessar aqui, Terminar logo isso aqui, Pra eu ter acesso rápido ali em cima, Caramba, tá, Compactador, Churrasqueira, Compactador, Vou colocar ele aqui, Não, esse aqui ele já tem, Ó, o jaclamos agora, Tá sem, pelo menos, Eu tenho que tirar esse chapéu, Tá ficando estressado por causa do chapéu, Eu não vou fazer cama de massagem, Porque eu vou gastar muita energia, Eu já tenho a bateria inteligente, Eu já deveria fazer, mas, Ô meu filho, Vem trocar aqui o chapéu, 91%, O estresse dele, Não era pra tá subindo tanto, Ele tá com 0.07 por dia, De aumento, Vamos ver se agora vai parar de subir, Putz, os, Comeram tudo meu fruto da seda, Caramba, Caramba, Só ver aqui, Quero saber o que tem aqui dentro, Ah, beleza, vai pegar a expressão artística, Qual deles pode ser, Ups, Nenhum deles, Tentar pra chegar, 3 de criatividade, Mas, Todos os outros, Tato são muito ruim, Mão de mergulhador, 3 de criatividade, 5 de atlético, O Nicolas é bom, hein, O Nicolas é bom, Pena que eu não tenho comida pra, Tá, vamos lá, Bomba de líquido, Mas eu vou ter comida, Já já, Caramba, Não tá parando de subir o estresse do João, De novo mano, Ar frio, Ensopado, Moral suficiente, Ele não tá trocando também de, Tá, agora ele trocou, Tirar ele daqui, A latrina tá dando moral, Putz, A latrina parou de dar o bônus da moral, Não dá pra entregar rango fruto aqui não, pô, Vamos ficar perdendo tempo, Eita, vai estressar de novo, Pesquisou, Chegou a 100% do estresse outra vez, Ai ai ai, Vamos pesquisar a parte do, Deixa eu ver, Essa parte da comida logo, Energia, Aí, Ainda bem que o vômito não tem germe né, O vômito é água poluída, Sem germes, Preciso pegar de volta o bônus aqui, Da latrina aqui ó, Nossa, vai tá embaçado agora esse episódio hein, Agora o negócio ficou feio, Vou ter que deixar ele vomitar mesmo, Não tem jeito não, Vou ficar perdendo tempo, 20 mil calorias, Pelo menos a comida tá, Tá ok, Eu preciso finalizar logo isso aqui ó, Refeitório, Voltura, E eu preciso pegar esse duplicante novo, Pra melhorar os testes, Que eles vão ganhar o bônus do novo amigo, Vou ter que arriscar, Não dá pra ficar assim não, Vou ter que arriscar, Vamos pegar um novo amigo aqui, Ele já vai entrar como, Ó, a Camila já pode, Camila pode ser, Subchefe, Já demorou, Então ela já vai cozinhar, E o Nicolas, Já vai entrar como estudante de arte, É, Prioridades, Já vamos pôr o Nicolas aqui, Arte, No máximo, E, Vamos começar a decorar essa bagaça aqui, Porque o negócio tá feio, Aqui, 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 Eu não tenho como, Seria interessante pôr alguma coisa ali no banheiro, Os quartos também né, Tem que decorar, Já, Já era pra ter, Com mais uma cama, Já tem que terminar o quarto logo, Vamos ver, Demorou já, Vamos fazer isso aqui, Eita, Bom, Acho que, Agora, Eu realmente, Tô arriscando pesado agora, Pegando mais um duplicante, Agora, Eu realmente, Tô arriscando o negócio, Tá, Porque agora, Preciso de 15 mil calorias por ciclo, Vamos tentar, Fazer esse negócio funcionar, Porque se não, Eu vou ficar travado, Toda hora só, Curando, É, Tentando abaixar o estresse deles, Desentope aí, Tenho 5 duplicantes, Tá, Você, Tá com prioridade de cavar, Pode voltar ao normal, Não quero mais que você fique cavando igual um louco, E a pesquisa, O que que eu tô pesquisando? A parte da comida, Eu preciso deixar ele terminar esse aí, Não preciso, Vamos tirar a pesquisa por enquanto, Deixa ele, Tá, Pisando no molhado ali, Tudo errado, Deixa eles trabalhar agora, É que eles construam essa parte aqui, Aí, Tira a comida, Boa, Vai lá, Finaliza aquilo ali logo, A parte do refeitório, Vai me ajudar muito, 19 mil calorias, Já tá garantido, Já pra, Mais um ciclo, Faz essa cama logo, Camila estressou, É, Não era pra ela estar como chefe agora, Né, Ainda nem tenho a, Vamos tirar ela de chefe, E o Barry, Completou ali de mineiro, O que que ele vai ser agora? Já foi office boy mineiro, Aprendi arquiteto, Vamos ver se agora vai, Camila, Se ela estressar, O que que ela vai fazer? Coruja da noite, Hemofobia, Ela, Vômito também, Beleza, Pelo menos os três são vômito, Eu preciso, Mais uma composteira, Preciso abrir aqui, Nossa, mas tá, Refinar, Composteira, Aí, Até que enfim, Resolveram construir, Eu acho que o estresse dela, Parou de subir, Não, Tá subindo seis por ciclo, 35 mil calorias, Beleza, Eles comeram o, O fruto de seda, Caramba, Abriram aqui de novo a latrina, Perdi o bônus outra vez, Aqui, Eu tenho que colocar, Deixa eu ver, Colocar mais um, Mais uma saída, Mais um lavatório, Fazer isso aqui, Preciso que eles controlam logo a cozinha, Beleza, O estresse baixou, Ok, Menos mal, 13 mil calorias, 12 mil, Preciso que finalize logo a parte da cozinha, Vou fritar a lama, Não vai ter jeito, Porque, Isso aqui, Só sustenta quatro duplicantes, Eu estou com cinco, Eu vou matar as Mucura, Aproveitar que elas estão, Enfiadas na terra, Tem mais uma aqui, Eu tinha visto duas, Móveis, Móveis, Cintura, Mais uma aqui, Bocos de cultura, Aí, 23 mil calorias, Beleza, Acho que é terra poluída dentro do quarto, Uma composteira só não está dando conta, Estresse subiu de novo, Estresse subiu de novo, Travou aqui, Vomitando, Eita, Noice, O negócio está feio, A parte da comida está controlada, O estresse eu só vou conseguir controlar, Depois que eu fizer o refeitório aqui, Eu vou ter que deixar eles, Fazer tudo que tem para fazer primeiro, Antes de delegar mais funções, Deixar ela vomitar mesmo, Não tem jeito, O meu problema aqui está sendo a moral, Ou o moral, O correto é o moral, Bom, enfim, Esse está sendo o meu problema, Morrendo de fome, Quem é que está morrendo de fome? Não, você tem que comer, Você não pode ficar vomitando não, Não, Para de vomitar, Come, Aí, Seca isso aí, Que senão você vai ficar, Comeu, beleza, Aí, o stress baixou outra vez, Agora o João outra vez, Eita João, João, João está me dando um trabalho, Em todas as séries, Mano, Putz João, Como é que está o oxigênio? Como é que está o oxigênio? Bom, pelo menos o oxigênio está beleza, 22 mil calorias, 23 quase, Banheiro aqui, 9, Tem banheiro para todo mundo, Já vamos tirar aqui a barra de lama, Antes que eu esqueça, Aí, Não vou começar a fritar, A fazer barra de lama ainda, Eles não estão conseguindo pegar o bônus de moral, Né? Desse tempo, Não, Então sim, Moral 4, Então sim, Beleza, Voltou o bônus da latrina, Só que eu perdi o bônus do quarto, Aí, Seca tudo isso, O que você vai, Camila? Hummm, Nossa! Aí, Abre aqui, Vamos comigo, Tem aqui logo, 90% do estresse, Ah, Boa, Quem é que pegou esse aqui mesmo? Foi o Jaclemos, Quem está estressadão? É o João, Vou mandar o João para cá, Que espero que seja otimista esse, Ah, Boa, Otimista, Putz, Aê, O João está resolvido, O João não tem mais estresse, Cadê? Otimista, Menos 4, Mas só que vai diminuindo, Diminuindo, Até chegar no 20%, O João está resolvido, O João está resolvido, Agora eu enxerguei uma luz no fim do túnel, Vou fechar o bônus do quarto aqui, Ó, Boa, Está melhorando, Está melhorando, Caramba, o começo desse episódio foi complicado, Essa dificuldade aqui não é brincadeira não, Como é que está aqui o tempo do dia, Vai, termina logo o quarto aqui antes que, Eu quero pegar o bônus, não vai dar tempo, Fecha aqui ó, Fecha aqui, Fechou, Uh, Fechou, Ah, não fechou, Caramba, O que ficou aberto? Aqui ó, A porta, Opa, O bônus do efeitório não deu ainda, Porque, É pequeno demais ainda, Não é isso, Restaurante, É, Tamanho mínimo é 32 blocos, Ele está com 22, Ainda é muito pequeno, Morrendo de fome, Chegou mais um, Aspirador de ar, Aspirador de ar, Narcoléptico, Não construtivo, Aluno lento, Até que ele é bom, O fênix, Até que ele é bom, Só que no momento, Sem condições, Beleza, O estresse do João, Está resolvido o problema, Eu posso até, Colocar o João, O que que ele faz mesmo? Ah, Ele é nosso pesquisador, Acho que eu posso até mandar ele para, Para, Deixa eu ver, Prazelador, Posso ter mandado ele prazelador, Vamos ver aqui nos vitais, João, Atributos, Otimista, Ah tá, Acabou de mudar o dia, E zera de novo aqui os contadores, Mas o otimista dele, Está subindo outra vez, O João não fica mais estressado, A não ser que eu coloque ele numa profissão, Lá em cima, Lá de bobeira, Não precisa, Vamos lá meu povo, Dar prioridade nisso aqui, Nunca ia pegar o bônus né, De restaurante, Não fez a mesa de jantar, E não fez o bebedouro, Estou ficando maluco, Eita, a caloria baixou hein, 4 mil calorias, É, você não precisava construir esse quadro aí agora né, Só que eu coloquei o seno, De artista aqui, Vai ficar normal de novo, Preciso de 15 mil calorias, 13 mil, 14, 15, beleza, Está garantido mais um ciclo, O estresse, Acho que eu controlei hein, Nicolas está subindo, 4% por ciclo, E aí, Vai, Faz uma mesinha de jantar, Bebedouro, Bebedouro, Virou, Sala de recriação, Vai virar restaurante, Vamos, Aí, Efeitório, Tamanho da sala, Peraí, Efeitório ainda, 29 blocos, Tá, Tem que aumentar mais um pouco, Bom, Tá bom, Pelo menos, Já tem o bônus do refeitório, 22 mil calorias, Caramba, eles não construíram a churrasqueira, É, É, Prioridades, Vamos colocar aqui, A Camila vai cozinhar, Aqui, O Jaclemos tem 8 né, De, Ah, É verdade, O Jaclemos, Ele é nosso gastronomo, Então, Peraí, É, Ninguém cozinha, O Jaclemos, No máximo, Bônus do refeitório, Boa, Bônus do refeitório, Boa, Terminar a geladeira, Pesquisa da geladeira, Já tenho 15 mil calorias já, Próximo ciclo, Tá ok, Que enrolação, 11 mil, 12, 13, Começando a subir demais, O oxigênio poluído na base, Começando a ficar perigoso, Já que eu já tenho, Já como, Resolver isso e, Tô vacilando né, Aqui, Aqui, Aqui na cozinha, Um aqui, Um aqui, Um aqui, E um aqui, Acho que assim, Acho que assim tá bom, Um aqui, 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 Quando der pra fazer, vai lá fazer. Eu tenho bastante limo aqui que não tá infectado. Eu posso utilizar esse limo a meu favor. Aí, beleza. Vamos... Tá terminando a pesquisa. Vamos fritar a lama. Já Clemos tem oito de culinária. Um monstro! Barra de lama, contínuo oito. Lama frita, contínuo nove. E assim que tiver pronto os freezers. 22.000 calorias. 92% de estresse. Cadê? É o Nicolas. Já já o estresse vai baixar. Vou pegar um bônus de moral aqui. Moral alta agora, meu amigo. Menos 14% por ciclo. Agora... Ninguém me segura. Não tem mais nada no mapa pra matar, hein? Talvez tenha a Mokura aqui, ó. Nessa parte aqui. O João é otimista, mas ainda... Mesmo assim... Tá difícil controlar, hein? Como é que tá o estresse do João? Ah, baixou pra 50 agora. Ele vai zerar. O João vai zerar o estresse. Não tem jeito. Coloquei pra alternar as alavancas. Não, né? Aí. Tem que agilizar essa bomba aqui agora. E agora eu tenho que esperar eles construirem tudo isso pra voltar pro jogo. Pesquisou. Comida. Refrigerador. Faz esse aqui primeiro, rapidinho. Tá tomando um bônus aqui de... Viu um amigo. Baixo-papagaio d'ávio apreciado. Moral alta. Beleza. Aqui o Jaclemos não vai ficar estressado. Então ele vai poder fazer comida até umas horas. Daqui tá o de alga. 3 toneladas. Porra, essa foi embaçada de controlar, viu? O João... Deu uma sorte de ter conseguido... Pegar o bônus de otimista. Eu arrisquei, né? Eu falei, bom... Vou lá com o João. Se for otimista, bem. Tem que pegar fogumelo. Essa fumarola aqui. Por enquanto não tenho como usar ela. Aí, construí o refrigerador. Tudo. E aqui eu vou pôr tudo mesmo. Até os... Até o rango fruto eu vou colocar. Beleza. Começou a sair barra de lama. E eu tenho suporte pra vida aqui pra 4 duplicante. Acho que eu resolvi o problema da fome também. O estresse, por enquanto... Só o Nicolas que tá ainda... Meio enrolado. Mas ele tá com 1% só por dia. Mas a moral alta já tá ajudando muito. Começar a bombear água lá pra perto. Vai começar a sair barra de lama rapidinho. Só me pôr prioridade 9 aqui, né? Eu preciso... De mais um... Mais um compactador. Que eu não quero que eles comam mais o rango fruto. Eu vou ter que fazer, por enquanto... A barra de rango também. Numa prioridade um pouco mais baixa. Caramba, tá difícil. Vintais. Vai comer, Barry. Aí. O que que chegou aqui? 8 de manuseio e menos 5 de atlético. Nossa. Que porcaria. Os outros... Caramba, se eles... Eu pegaria se eles não tivessem menos 5 de atlético, hein? Eu pegaria. Mas... Os dois tem menos 5 de atlético. Dá pra fechar isso aqui logo? Pra parar de sair o meu dióxido de carbono? Ó, tem uma mucura aqui, ó. Vamos baixar o ar. Deixar logo isso aqui de uma vez. Que eu tô enrolando. Boa, mata mucura. Fecha logo isso aqui. 7 mil calorias. Isso é ruim. Vai te bronca aí, Jaclemos. Uma barra de lama. Oh! Sai daí, mano. Desconstruir. Desativar. Caramba, eu tava levando a comida pro lugar errado. Aí, agora sim. Termina a bomba aqui, mano. Pelo menos, o oxigênio tá controlado. O dióxido de carbono começou a sentar devagarzinho aqui, ó. Beleza. O Jaclemos com 8 de culinária, ele vai conseguir suprir 5 duplicantes com certeza. É muita hangarvore, eles perdem muito tempo vindo aqui, mas não tem jeito. Tem que fazer isso. Ó, o stress baixou. Baixou o stress de todo mundo. Vamos dormir já. Construir uns quadrinhos aqui, seria uma boa, né? Aqui já pode voltar a prioridade 5 já. Não tem pressa. Esses caras não fizeram a bomba, né? Caramba. Quem é meu melhor construtor aqui? É o Barry. No momento é o Barry. Então vai fazer o seguinte, Barry. Você vai... Sua prioridade vai ser construir. E a segunda prioridade vai ser escavar. Tem um monte de coisa pra você construir na tela. Mete bronca. Agora o stress tá controlado, tá? Agora... Depois que constrói o restaurante... Deu trabalho. Deu trabalho. Vocês viram que não foi fácil. Agora o... Moral dele está... 11. Estudante de arte, beleza. O João tá ali como zelador. Ok. Eu nem vou fazer pesquisa por enquanto. Quanto de carvão eu tenho? 4 toneladas. Tem mais carvão na tela? Mais carvão aqui, ó. Vamos buscar esse carvão que é de direito. Tem uma cura ali em cima. Mas acho que eu não preciso matar, não. Eu acho. Não sei, eu vou matar. E aí ele começa a guardar essa comida ali embaixo. Dá uma frita. Caramba, ninguém vai... Desencontruir a... A porcaria da bomba d'água pra ele parar de descer aqui pra pegar... Pra pegar água. Aí 23 mil calorias, ok. Tá aí. Tá aí. Tá com as prioridades malucas, né? Mas tá bom. Ele tá fazendo a parte dele. Vai construindo. Vai aumentar os pontos de construção dele. Alga 3 toneladas. Carvão 3 toneladas. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar fazer ele construir isso aqui. Aí, ó. Pronto. Aí. Porra. Como é que tá aqui o uso do cabo? 600 watts. Tá no talo. O uso do... Do... Do gerador. Aí, beleza. Agora pode desconstruir essa bomba. Que isso aqui tá me atrasando demais. Essa bomba d'água manual aqui embaixo. Essa bomba manual tá me atrasando demais. Demais, demais. Agora eu tenho água já aqui na base. Acabou de passar um caminhão aqui dentro. Pegou um fruto. Comeu. Deixa eu ver. Eu não sei se eu... Acho que eu vou cancelar por enquanto. Eu preciso de mais um compactador microbiano. Não vai ter jeito. Aqui não dá pra pôr. Dá pra pôr aqui, ó. Pronto. Resolvido. Como só tem um cozinhando, então não vai usar os dois ao mesmo tempo. Eu preciso fazer eles parar de... De comer... O rango fruto cru. Porque dá pouca caloria. Eles vão ver se ficam comendo toda hora. E aí, beleza. Beleza. Não vai dizer que foi buscar água. É o cabeção mesmo. Olha, ele não constrói isso aqui, ó. Pra parar de vazar meu dióxido de carbono. Olha aí. Oxigênio aqui dentro ainda. A lama tá começando a... 74% de frescor da lama. Ai, ai, ai. Agora constrói aqui. Ele vai ser obrigado a construir aqui. Ele não tem o que ele fazer. Ele vai ter que vir pra cá. Olha aí. Passou direto. Filha da mãe. Minério de cobre. Bom, pelo menos vai construir ali o compactador. Aqui não dá pra pôr... Dá pra pôr um item de decoração aqui. Aqui assim, ó. Olha que beleza a decoração da parte da cozinha. Tá. Aqui vai ser rango fruto. Prioridade 9. Contínuo. Vamos ver se ele consegue dar conta. Onde ele vai? Ele vai pegar água aqui, ó. Ah, filha da mãe mesmo. Fazer o que, né? Constrói mais esse item de decoração aqui só pra... Aê, até que enfim fecharam isso aqui. Estresse baixou. Deu trabalho. Eu preciso de um reservatório de água poluída. De um reservatório de água poluída. Deixa eu ver. Como é que tá o calor? É que... Já tá ruim pros cogumelos já. 30... Não, ainda não tá ruim não. Os cogumelos vão entrar até 35. Não vai ser mais problema comida, pelo menos por enquanto. Eu não sei por que esses germes aqui não tão morrendo. Precisa que a concentração aqui tá grande, né? Vamos ver o que que veio aqui. É, não. Todo mundo com moral alta. O João já tá com zero de estresse. O Jack Lemus também vai zerar, tá? Porque ele tá o tempo inteiro aqui nessa parte onde a decoração é muito boa. Ele tá fazendo ali a barrinha de... De rango fruto, barra de rango. Ele continua vindo pegar água aqui, não tem jeito. Acho que é hora de começar a ir atrás de cogumelos. Caramba, eu tô com a água espalhada pela parte de baixo inteira do mapa. Tá longe. Vixe, é muito longe a pesquisa dos reservatórios. Eu preciso começar a puxar a modulação térmica. Não vai ter jeito não. Vem tudo pra essa geladeira aqui, pra eles começarem a colocar o rango fruto já ali pertinho dele. Ai, ele boa. E o Barry tá metendo bronca. 100% já o Barry. O que que você vai ser agora, Barry? Gelador. Eu acho que tá controlada a coisa. Eu poderia pôr um desodorizador aqui, né? Só pra... Dar uma controlada aqui nesse oxigênio poluído que tá começando a descer. Nossa, esse negócio dele vim buscar água aqui embaixo, tá? Bom, pelo menos agora acabou. Deixa eu começar a traçar uma estratégia pra ir atrás de cogumelos. Beleza, aqui eu tenho dois. Beleza, eu vou começar. Posso entrar por aqui. E subir. Por aqui, ó. Aqui eu posso escavar. Tem índice escondido. Beleza. Eu posso colocar... Eu não preciso ainda, por enquanto, de barrela, que eu tenho bastante limo aqui. Livre de germes. Deixa eu ver quanto eu tenho aqui. Lama frita, barra de rango. Beleza, eu já posso tirar o rango fruto já da dieta deles. Agora eles só comem... Só comem só da barra de rango pra cima. Aí, começaram a comer. Barra de rango dá mais tempo pra eles. Sem voltar pra comer outra vez. Tá vendo as calorias? Agora eles ficam com 3 mil calorias. Antes eles ficavam toda hora voltando pra mil, voltando pra mil e ficavam pitando, morrendo de fome o tempo inteiro. Já tem o dióxido de carbono aqui dentro. Olha aí. Beleza. Estresse baixou. Quem é meu melhor agricultor? Prioridades... Agricultura, ninguém. Camila desempregado? Ué, Camila. Ah, tá. Eu tinha colocado você como subchefe e eu tirei. Não vai ser pior. Só porque eu perguntei da agricultura. Prioridades... Agricultura. Pronto. Ela colhe mais rápido. Tem chance maior de pegar semente. Apesar que eu não preciso de semente. Preciso de cogumelo. Preciso de cogumelo. O desodorizador não tá com areia desde aquela hora. Agora tá. Disponível eu tenho 12 mil. Será que ele vai dar conta de gerar comida pra todo mundo? Se ele parar de buscar o rango fruto lá embaixo. Talvez dê. Carvão, 3 toneladas. Alga, 2.7. Aqui, por enquanto, não preciso. Auto-estresse. Nicolas. Não. Não tá. Tá diminuindo o estresse de todo mundo. Tá tranquilão. Agora. Deixa eu ver o que eu preciso fazer. É... Eu acho que... Eu só preciso dos cogumelos mesmo. O banheiro ficou fora de operação. Eu coloquei pra pesquisar a modulação térmica. Ainda não terminou. O estresse tá controlado. Tem que ficar de olho aqui na comida. Lama frita. Barra de rango. Eu vou ter que liberar. Não vai ter jeito. Vou ter que liberar o rango fruto. Vamos ver. Vamos ver. Estamos chegando no final do episódio já. Conseguimos controlar o estresse. Mas... A parte da comida ainda não tá controlada. Eu não consigo manter... A comida. É... Não dá. Ele não vai conseguir manter. 4 mil. Onde ele vai? Ele tá indo pegar rango. Alguém tem que suprir ele. Ele tem a melhor habilidade de suprir. Vamos colocar aqui o... O Nicolas pra suprir. Colocar o Nicolas pra suprir. Porque senão... Fica complicado. Enquanto isso... O Barry vai construindo. Eu não posso parar de construir. Porque senão eu não consigo evoluir. Deixa eu ver. Vamos ver. 7 mil. 12 mil. 23 mil. Pegou a terra. Pegou o rango fruto. E vai entregar tudo aqui. Aí, boa. Aí. Tá suprindo. Tá fazendo a parte dele. Pegou terra. É, mas... E o carvão aqui na... O carvão aqui entregou o carvão. Foi o... Foi o Jack Lemus. 12 mil calorias. De rango fruto. É, ele não consegue suprir. Ele não consegue. Vou ter que liberar o... O rango fruto. Ele não consegue manter. Não com a barra de rango. Precisa de 15 mil por ciclo. Ele tem... Ele tem 10 de culinária. Não é isso? Vitais. Já Clemus. Atributo. Ele tem 10 de culinária. Ele tem mais 50% de velocidade de cozimento. Mas, mesmo assim... Complicado. Eita, rapaz. Esse oxigênio poluído aí na base. Vamos acelerar aqui. Esse desodorizador. Esqueci não. Chegou mais um. Não. 79%. O stress está baixando. Já zerou o João. O Jacklemos vai zerar. O Barry vai zerar. A Camila vai zerar. O Nicolas vai demorar um pouco. Até quem tem que entregar a areia aqui, né? Vamos ver. Consumíveis. Ok. Trabalho. Ok. Eu acho que... Tá bom já para finalizar o episódio, né? Deixa eu ver aqui. Ah, ele vai terminar já a regulação. Modulação térmica. Vou botar água aí. Eu não sei, mas eu acho que eu vou colocar o Nicolas como suporte à vida. Eu vou colocar o Nicolas como suporte à vida. Vamos ver como é que ele se sai aí. Terminou a pesquisa. Agora eu tenho modulação térmica. Tá tratando oxigênio. Preciso que alguém venha cavar aqui. Aí a sala de recriação vai sair. Prestando muita energia produzindo esse... Essas barras de rango aqui, ó. Não vai aguentar não o carvão. Esse carvão inicial aqui. Buscar mais carvão fora. Tem aqui embaixo. Tem aqui, ó. Tem aqui, mas tem muito cloro aqui nessa parte. Ó, já tem o pimenta pouquinho já. Sala de recriação. Tá quase pronto. E eu acho que é isso aí. Deu pra controlar o estresse. Agora. Vai ser a parte complicada, né? Que... Eu preciso fazer os trajes pra entrar no limo. Não vai ter como entrar no limo da maneira convencional, não. Não nesse modo. Senão... Vou me lascar inteiro. Não vai ter como eu manter. Mesmo se eu fizer a ala médica... Aí vai ser complicado. Não dá pra mudar, não. 22 mil calorias de barra de rango. Como é que tá a comida aqui? Ainda não tá num ambiente estéreo ainda. A atmosfera estéreo tá. Os pouquinhos... Tá mudando, mas ainda não tá. Tem oxigênio aqui dentro ainda. Colheu a pimenta coquinho. Vamos mandar uma colocar aqui dentro. Ah, já tá pra colocar. Colheu ali. Colheu aqui. Tem que colher aqui também. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tá dando um baita trabalho. Que é muito complicado. Esse nível de dificuldade. Nossa. Tem que ficar de olho em tudo. A barra de rango só sobrou. Barra de rango agora. Quinze mil. Pro próximo ciclo. A gente tá conseguindo manter a comida. Então tá tudo ok. Aparentemente. Beleza? Vou dar uma pausa aqui. A gente começa daqui no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu. Não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino. Pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.